Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês sobre o lado escuro dos aplicativos de entrega. A gente tem uma visão de que os aplicativos de entrega trazem um grande benefício para o consumidor e a princípio isso tem se mostrado como uma verdade, mas também trazia um grande benefício para os pequenos restaurantes, lanchonetes, etc, que não tinham condição de ter uma infra para fazer entregas e que usavam esses serviços, ou eram beneficiados por esses serviços, por ganharem essa forma de capacidade de entrega, mas notícias recentes que têm aparecido estão mostrando um outro lado, não é Alexandre? Eu não aguento, essa questão do lado escuro que você falou não é o modo dark do uso do aplicativo, tem que fazer a pedra de infame. Não, é o lado escuro da força. Mas enfim, saíram umas reportagens aí nas revistas nos últimos dias falando sobre essa questão de pequenos restaurantes e pequenos lanchonetes estarem, digamos, sofrendo com algumas características que a gente vai discutir aqui e que estão diretamente relacionadas aos aplicativos de entrega ou elas atribuem estarem diretamente relacionadas aos aplicativos de entrega. Isso me faz lembrar que algum pouco tempo atrás a gente teve também aqueles aplicativos que dava um desconto, né? O Groupon e coisa desse tipo, que também foi, na minha opinião, um fenômeno muito parecido aonde as empresas queriam aumentar a sua demanda e ofertaram também descontos e depois começaram a quebrar porque descobriram que não conseguiam vender nada sem o desconto. não é exatamente a mesma, o mesmo fenômeno, a gente vai discutir aqui ao longo desse episódio, mas é, digamos, uma... eu não gosto dessa palavra, mas não vem outra na minha cabeça, como se fosse uma desculpa similar, né? Mas a gente não é uma desculpa porque é um fato que acontece com as empresas e a gente vai discutir aqui se o problema está do lado dessas empresas que buscam usar os aplicativos para atingir a sua demanda e ofertar serviços melhores ou se o problema está nos aplicativos que realmente usam práticas danosas para acabar com negócios pequenos. Mas vamos falar sobre isso ao longo do episódio. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para somaticar quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós. Eu acho que são dois os principais pontos que eu vi nessas reportagens mencionados, né? Um é que inicialmente, vamos dizer assim, ao entrarem no mercado esses aplicativos foram muito... prestativos ou muito solícitos em acomodar e dar visibilidade a esses pequenos players, vamos dizer assim, porque, obviamente, no momento inicial não era fácil para eles terem acesso aos grandes players. mais uma vez, passado o tempo e os players novos terem entrado nesse mundo dos aplicativos também, eles começaram a deixar de lado os pequenos e não exibir mais os pequenos nas buscas, esse tipo de coisa. Isso é um lado, né? Só esclarecendo que isso é o que eles dizem, né? Lógico. Os pequenos dizem, né? E o outro lado é que eles cobrariam uma taxa do restaurante elevada para a entrega. Alguma coisa da ordem de 20% ou até mais, 27%, quase um terço do valor do pedido. Bom, é aquela questão, né? O negócio de intermediação, porque esses caras são negócios de intermediação, obviamente, logo depois com um serviço de entrega, né? Ou seja, intermedia a venda... É o pedido, né? É o pedido através de fazer a entrega. Óbvio que quando você começa com esse serviço, você não tem muitos restaurantes nesse caso, lanchonetes, e aí você oferta, digamos, você tem que trazer muito mais gente para dentro do seu aplicativo e isso faz com que, obviamente, aqueles que entram primeiro apareçam muito melhor no aplicativo e isso deve dar uma vantagem significativa, porque, obviamente, na hora que você vai fazer o pedido, aqueles que estão em cima, como qualquer sorte de qualquer coisa, você olha aqueles que estão em cima, né? Alguém vai na segunda página do Google, ou melhor, alguém vai da metade da página para baixo? É isso que a segunda já ninguém vai, da metade para baixo também já ninguém vai. Isso para não contar que só existem 10 coisas para aparecer uma busca e você é um dos 10, você vai aparecer entre os 10 primeiros. Isso. Você tem 200 coisas e você é um dos 200, não sei, nem sabe como esse algoritmo vai colocar você em que posição, dependendo de que regras, enfim. Eu acho o seguinte, que de fato o aplicativo tem muito mais informação, e esse é o argumento pelo qual eu, inclusive, fiz alguns comentários e alguns posts ao longo do final de semana quando surgiu essa reportagem. A grande diferença aí é que o que tem maior valor são os dados, né? Ou seja, os aplicativos, eles capturam muitos dados e em cima desses dados eles começam a tomar várias decisões, sejam elas decisões de ranqueamento, sejam elas decisões de disponibilidade ou não de entrega, porque essa é uma das reclamações, ou seja, que em determinados momentos aparece que o restaurante não está fazendo entrega ou está fechado, quando na verdade ele está aberto e ele está disponível para fazer entrega, o aplicativo diz que esse é o momento onde tem poucos entregadores naquela área e para que você não seja mal visto, então ele diz que você não está aceitando pedidos. Essa é uma das reclamações que está na reportagem. Mas todas essas situações advêm do fato do gigantesco volume de dados que os aplicativos conseguem obter, e em cima disso eles começam a tomar decisões e a fazer mudanças nos algoritmos e nos serviços. Na verdade, o que os restaurantes não percebem é que o motoqueiro e o aplicativo é como se fossem sensores, eles estão captando dados o tempo todo. A partir dessa imensa volume de dados, o detentor do aplicativo começa a ter informações que permitem a ele tomar decisões completamente diferentes, que podem não estar alinhadas com aquelas decisões que foram tomadas ou que levaram à existência do aplicativo no momento inicial. Ele começa a tomar outros rumos. Mas não necessariamente isso precisa estar acontecendo. Vamos voltar aí no seu ponto original. O simples fato de que existem mais restaurantes participando do processo, vamos dizer assim, de busca, já altera radicalmente a dinâmica dos resultados. Principalmente quando você passa a ter, por exemplo, cadeias de restaurantes, vou pegar de novo, elegei um exemplo aqui, o Madeiro, por exemplo, que um dos exemplos que eu vi era de uma loja de hambúrguer. Então, vamos pegar o exemplo do Madeiro. O Madeiro tem N lojas e N locais diferentes. Se o algoritmo leva em consideração a avaliação de todos esses locais para ranquear, por exemplo, ele vai ter um cara que tem muito mais notas, vamos dizer assim, para avaliar do que uma loja que é só uma loja em um local. Então, a entrada de novos players e o aumento da quantidade, por si só, aumenta, não, altera a dinâmica dos resultados, sem que, para isso, tenha que ter havido uma decisão de alguém de que, não, agora eu vou agir de uma forma diferente. Na prática, ele poderia estar de uma mesma forma, simplesmente porque a quantidade de informação é outra, agora os resultados são outros também. Concordo totalmente. Na verdade, aumentou o volume de restaurantes, e alguns restaurantes de tamanho maiores, e, obviamente, e também com marcas mais conhecidas. Você, talvez, entrou no início com uma marca pequena que fazia muito pedido, e você continuou fazendo muito pedido e tendo muita entrega. Só que daqui a pouco entrou uma cadeia que tem 50 restaurantes na sua região, e, obviamente, esse cara consegue captar muito mais pedido do que você com uma lojinha só, por melhor que seja o seu produto ou seu serviço. Esse cara tem 50 lojas e ele tem uma possibilidade de captura muito maior. Então, rapidamente, ele vai atingir o seu ponto e ultrapassar você na capacidade de aparecer, porque o volume vai ser muito maior, porque ele está muito mais próximo, digamos, e ele tem também um marketing muito maior. Eu acho que isso que você falou, é claro, está totalmente alinhado. Agora, vou mudar um pouco ainda dentro da própria questão. Uma das outras discussões é o aparecimento de serviços oferecidos pelos próprios aplicativos, o que eles chamam de cozinhas, esqueci o nome, cozinhas alguma coisa, que são quando, ou seja, esses aplicativos, eles criam ou sugerem para pessoas que querem investir nesse negócio onde é o melhor lugar para você colocar determinado tipo de cozinha para atender uma determinada demanda. E aí sim, essa situação é totalmente determinada pelo volume de dados que eles capturaram. Porque nessa situação, o aplicativo está dispondo de uma informação e, em cima disso, criando um negócio ou ajudando parceiros a criarem um negócio numa posição favorável, porque ele tem dados que outros não têm. Os outros não têm, digamos. E dados obtidos de concorrentes daquele negócio que ele está possivelmente apoiando. Exatamente, exatamente. Eu estou entrando aqui na reportagem para ver qual o nome que tem, a cozinha, alguma coisa. O outro ponto nisso aí, quando você procura, que você comentou antes, que foi mencionado também na reportagem, que eu acho que é um ponto que vale a pena ser mencionado, é a ideia do aplicativo dizer que você não está aceitando pedidos quando tem pouco entregador na área. Porque, na verdade, ao fazer isso, o que o aplicativo está fazendo é ele estar protegendo a imagem dele, que não tem os entregadores, e, de certa forma, prejudicando a sua imagem ao dizer que você não está aceitando pedidos. Porque, teoricamente, não é você que não está aceitando pedidos, é ele que não está conseguindo entregar pedidos na sua região. Exatamente. Isso parece ser um questionamento razoável. É, esse é um questionamento totalmente razoável, porque, na verdade, se você não tem a quantidade de entregadores, o aplicativo não quer ficar também com, digamos, o ônus de que, ou seja, o problema está nos entregadores, ou seja, no aplicativo que não consegue fazer, exatamente. E aí, mas também há uma questão de reclamação aí, onde os, digamos, os entregadores, eles podem ficar avaliando o restaurante do ponto de vista de se os pedidos são entregues dentro do prazo e tal. E alguns restaurantes dizem que o pedido cai em menos de cinco minutos, o entregador chega lá querendo pegar o pedido. Isso, para mim, de novo, ele é a cara muito, mas muito, muito, muito parecido com a situação dos aplicativos de desconto que surgiram há algum tempo atrás, como Peixe Urbano, Grupon e tal. No primeiro momento, as empresas precisam, elas visualizam esse serviço como uma forma de aumentar a demanda para poderem atingir resultados que eles querem atingir. Só que, muitas vezes, o gestor dessa situação, ele não consegue separar, de fato, o que é que ele está buscando enquanto objetivo e acaba, ou seja, se viciando nesse serviço como a única razão da existência do seu negócio. É claro que um restaurante que é criado só para fazer delivery vai precisar de um serviço de delivery. Se ele não implantar, vai ter que usar algum outro. Mas, se não é essa a situação, se esse restaurante é um restaurante que existe em um determinado ponto, ele já foi criado para atender uma clientela que supostamente existe naquela região. E o delivery é mais uma facilidade. Então, há que se separar aqui, aqueles negócios que nascem única e exclusivamente por causa de delivery, ou que, na época dos descontos, nasceram única e exclusivamente porque era possível vender com desconto, daqueles negócios que, na verdade, não são geridos, digamos, da melhor forma possível ou de uma forma mais adequada e se viciaram em serviços como uma muleta de geração de demanda. Daí o problema é outro. Pelo menos essa é a minha visão clara em relação a essa situação. Bom, acho que a gente passou por principais pontos da discussão. Achei lá o negócio. São as dark kitchens, que eles chamam. Que são aquelas cozinhas que são criadas em determinadas posições estratégicas para poder fornecer as refeições com um custo diferente de outros competidores que estariam oferecendo o mesmo tipo de refeição. da mesma forma que, muitas vezes, essas dark kitchens são privilegiadas do ponto de vista de onde elas aparecem no mecanismo de busca, segundo as reclamações de alguns desses pequenos restaurantes. Enfim, tudo isso, para mim, está ligado, a grande parte dessas reclamações está ligado ao problema de gestão de um lado, da balança, ou por uma questão de capacidade de análise de dados que os aplicativos têm e que os restaurantes nunca foram grandes avaliadores de dados. Vamos tirar o serviço de delivery. Eu não conheço, mas eu já tive o próximo de alguns donos de restaurantes que nunca analisaram profundamente dados. Não, mas eu acho que o ponto aí, eu acho que é mais importante, é se os dados estão sendo usados contra as pessoas ou as empresas que forneceram os dados. Eu acho que essa é a questão, é o ponto. É uma questão que, com a nova lei LGTB, que a gente vai discutir numa live que já vai ter acontecido quando vocês virem esse vídeo aqui, essa coisa seria bem mais complicada para as empresas de aplicativos poderem fazer. Não sei não, cara, porque na verdade, se o dado é anonimizado, elas vão poder usar. Cara, essa para mim é a mesma reclamação em cima do Google. O Google tem um monte de informação. Você tem as mesmas informações que ele para você fazer as análises que você quiser? Não tem, não tem nem nunca terá. Ele que captura de você os dados e ele usa para tirar as vantagens mesmo. Ele pode anonimizar, não saber que é você ou você. Ainda assim, pela lei, você pode dizer que você quer que os seus dados sejam exclusivos. Tudo bem, concordo com você. Concordo. Você pode dizer, eu não quero que você retenha esses dados. De qualquer jeito, ele vai, ainda assim, continuar tendo vários outros dados que vão lhe permitir tomar decisões que esses dados não são disponibilizados para você. porque o esforço de captação foi feito por ele, entendeu? Lógico, mas ainda, de novo, no aspecto da lei, da nova lei, ele teria que obter o seu consentimento prévio para poder usar esses dados desta forma. Eu concordo, mas, ou seja, se vamos levar a situação ao extremo, ele também pode dizer, se você não consentiu, não deixa você fazer a pesquisa. Claro, mas aí o meu ponto é só o seguinte, é que ele não teria como, pela lei, usar os dados para criar uma... ou apoiar a criação de um negócio novo em detrimento do interesse de quem está fornecendo os dados. Assim, só para a gente finalizar, eu acho que se as pessoas quiserem ver um pouco mais sobre isso, vamos colocar embaixo do vídeo o link para essa matéria, que é uma matéria de uma revista brasileira. O link para a discussão da LGPD, que vai ter tido já também. O link para a discussão da LGPD e uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, é muito parecida a essa situação, mas muito, muito, muito parecida com o episódio que tem naquela série de podcasts Land of the Giants, que discute a questão da Amazon, tem um episódio onde os revendedores que utilizam o marketplace da Amazon fazem absolutamente a mesmíssima reclamação da Amazon, dizendo que eles são prejudicados e que os negócios deles estão sendo muito prejudicados por não aparecerem na posição correta, nos searches, e que, na verdade, a Amazon cria produtos similares aos deles e passa por cima e dá descontos que eles não conseguem dar. Enfim, práticas que também são reclamadas por comerciantes que não têm absolutamente nada a ver com o mecanismo de apps de entrega, mas é um marketplace de venda e, obviamente, também de entrega, fazendo reclamações absolutamente similares. Vamos colocar também embaixo desse vídeo o link para esse episódio, porque esse assunto, eu acho que a gente vai voltar nele diversas vezes sobre outras óticas, porque essa questão de aplicativos que intermediam relacionamentos comerciais, eles naturalmente capturam informações e tomam decisões e vão mudando os algoritmos e isso vai trazendo, de uma forma ou de outra, algum dano para quem entrou naquele aplicativo de alguma forma. Por mais que o aplicativo ou serviço queira dizer que não, naturalmente, essas mudanças vão trazer algum tipo de impacto, digamos assim, para os negócios. Para alguns, podem ser impacto positivo e para vários outros, o impacto, infelizmente, é negativo. Bom, gente, então a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.